Ainda falando sobre essa questão de vandalismo, gente, do setor policial, de segurança pública, na quinta-feira passada foi inaugurada aquela escultura que representa as três lagoas, né? Aquela cascata que foi construída ali na esplanada da NOB. Gente, vocês acreditam que já está sendo alvo de vandalismo? Pessoas estão entrando ali no local, o repórter Emerson Willi, ele tem mais informações pra gente sobre essa situação. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio tem relatado diversos atos de vandalismo na escultura da lagoa que foi inaugurada recentemente ali entre o galpão da NOB e a Feira Central. Sobre este assunto nós vamos conversar com o Secretário Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio, José Mauro de Grande, que vai falar a respeito sobre estes relatos que vêm acontecendo. José, explica pra gente o que tem acontecido ali de vandalismo na escultura. Bom dia, é. Ali, infelizmente, né, já foi recém-inaugurada a cascata ali e já acompanhamos atos de vandalismo, né? O pessoal já nadando, né, adentrando na água ali, que é proibido, né, entrar ali. O pessoal pode se machucar, escorregar, machucar, bater a cabeça ali, cortar. E já vimos também o pessoal tentando arrancar as folhas das palmeiras, né, pendurando, crianças ali pendurando. Eu mesmo relatei isso aí, né, parei, chamei a atenção, né? Então a gente vem pedir à população ao entorno ali que cuide, né? É um bem da população, né? O prefeito organizou aquilo lá, né, pra deixar a cidade mais bonita, né? Então o Correio envolveu várias secretarias, o pessoal pra deixar muito bem feito lá. E agora vem o pessoal fazendo esse tipo de vandalismo, né? Até, é, pode ser que tenha, até querer arrancar plantas lá, que não é permitido. A planta que tá ali é um bem público, então caracteriza um furto, né? Essa pessoa pode ser identificada, ela vai responder por furto, né? Então a gente pede à população que ajude, sejam os nossos fiscais, ajude a cuidar ali daquela região. Ficou uma região bonita, que era uma região abandonada, e hoje tá uma região, né, com a cascata, tá iluminada, vai ter mais obras pro prefeito tá trazendo. Então tá melhorando a região, então a gente pede que o pessoal ao entorno ajude a cuidar. E é terminantemente proibido também adentrar nas águas ali, né? A escultura foi feita pra ser admirada, olhar, mas a distância, né? Não precisa, não é, não é, não é, é proibido, na verdade, entrar ali nas águas pra você tomar banho, até porque não é uma fonte, e sim uma escultura, certo? Exatamente, é extremamente proibido, né? É uma fonte ali, é um lugar, como você falou, o pessoal ir lá, tirar uma foto, ver uma paisagem bonita, né? Vem o pessoal agora chegando até final de ano, o pessoal tá vindo, né? Vem parentes de fora, vai mostrar a cidade, né? Como a cidade tá bonita, né? E mais um lugar, né? O pessoal ir lá, tirar uma foto, mostrar que tá aqui em Três Lagoas, né? Lá representa as Três Lagoas, né? Que nós temos aqui. Então o pessoal não, é, não, não entrar na água mesmo, é proibido isso aí. E como que vai ficar a questão da segurança? A Secretaria, a Prefeitura, tem a previsão de contratar algum vigilante pra monitorar o local? Como é que vai ficar essa questão? É, é até um absurdo, né? A gente falar isso aí, contratar um vigilante pra colocar lá por falta de educação das outras, de algumas pessoas, né? Então não tem, é um custo, né? Que tem que colocar, tem que colocar uma tenda pra pessoa ficar debaixo, banheiro químico pra ficar ali, né? E pagar a pessoa pra ficar ali durante o dia e à noite. Então é um cúmulo ter que colocar um vigia lá na lagoa. Eu acho que a pessoa tem que ter educação de ir lá. Não a gente tem que colocar vigia pra ficar lá. Você imagina um banheiro químico do lado da cascata? É um absurdo, né? Então, não. A pessoa tem que ter educação. E o pessoal ajudar a cuidar de lá. Certo. Muito obrigado pelas informações, secretário. Então fica aí, né? O pedido do Poder Executivo, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio, pra que as pessoas se conscientizem e evitem problemas, né? Tanto de furto, quanto também de adentrar as águas ali da escultura, que foi recém-inaugurada e não tem essa função. Eu volto com vocês aos estúdios. Então, vamos lá.